Não confio em nenhum outro advogado, só em você, tá? Anda, Leandro, assim você vai se atrasar! Já tô atrasado, mas eu não acho meus sapatos! Por que você não perguntou antes? Tá aqui, no parapeito da janela. E o que meus sapatos estão fazendo no parapeito da janela? Não vai me dizer que seu filho pensou que era Natal e colocou aí pro Papai Noel botar uns presentinhos? Ah, deixa de ser implicante. O Lipe engraxou o seu sapato. O Lipe engraxou o meu sapato? Leandro, você tem que reconhecer que ele tá fazendo de tudo pra te agradar. Olha que eu tô desconfiado de tanta boa vontade assim. Leandro, que absurdo. Ele tá se esforçando pra ser legal. A coisa do sal no lugar do açúcar foi um acidente. O que que foi? Esse garoto tá de sacanagem comigo. Ele engraxou dentro do meu sapato. Aqui. Leandro, ele é uma criança. Ele se atrapalhou com a graxa. Ah, é? E o café sem açúcar? Não fique enfesado com ele, não. Vai. Tudo bem, Mariana. Mas eu só vou dar mais uma chance pro Lipe. Só mais uma. Mariana? Aconteceu alguma coisa com o Felipe? Ele tá bem? Tá bem, sim. Ou melhor, não tá nada bem, não, Edu. Será que a gente pode conversar? Claro, entra. E pra completar, hoje o Lipe engraxou os sapatos do Leandro por dentro. Só pra ele sujar as meias. Edu. Desculpa. Mas eu vi que foi sem querer. Você sabe que não foi, Edu. O Lipe sabe engraxar sapato bem direitinho. Quando quer. É, eu sei que o Felipe tá de implicância com o Leandro. Não é só com o Leandro que ele tá de implicância. A Lígia me chamou pra conversar. E eu queria que você fosse lá falar com ela também. Pra ver se você entende a gravidade das coisas. Será que é melhor mesmo pro Felipe ficar com vocês? Não começa, Edu. Eu vim aqui pra gente conversar numa boa. Não pra você me dizer que eu tô errada em ficar com meu filho. Sim, mas você tá vendo os problemas que o Felipe tá tendo. Então vai lá conversar com a Lígia. Não é um favor pra mim. É uma obrigação sua com o seu filho. Olha, veja só. O Lipe é uma criança que está tentando mostrar através desse comportamento que alguma coisa não vai bem com ele. Não é, Edu? Na casa eu faço de tudo pra ele estudar. Eu converso com o Lipe. Pergunto o que a gente pode fazer por ele. Bom, eu também evito fomentar qualquer rivalidade dele com a mãe. Até mesmo com o Leandro. Mas querido, o fato é que o Felipe tem mudado muito nesses últimos meses. Muito mesmo. Ele se tornou uma criança agressiva. Ele é de uma agressividade com os colegas que já há pais reclamando. Logo ele que sempre foi uma criança tão amorosa, tão tranquila com os colegas. Por isso que eu chamei vocês dois aqui pra gente ter uma conversa, né? Pra expor essa situação do Lipe aqui na escola. Isso aí é um pedido de socorro. Eu quero sugerir a vocês que vocês busquem alguma maneira de ajudar essa criança. Ele não está se adaptando a essa nova vida. Ele não está aceitando nenhum tipo de autoridade. Quando eu digo nenhuma autoridade, é nenhuma autoridade. Solta, garoto, solta! Pra que isso, Lipe? Baixa sua bola. Você já foi bem mais calminho. Ah, calminho que nada. Eu sou rebelde, que ele mostra o suor, tá bom? Ah, esse Lipe tá um azogue. Não fale em azogue que eu fico com fome. Eu falei azogue, analfabeto. Usei de zona, sacou? Filho! Eu acho que a gente precisa conversar, né, filho? Por quê? Vai com seu pai, vai Lipe. Eu não fiz nada. Você tá mentindo pro teu pai? Você vai dar castigo, hein? Deixa comigo, Mariana. Quer dizer então que você aprontou com o Leandro, mesmo depois de ter prometido pra mim que você ia se empenhar ao máximo pra se entender com ele. Mas é que... Fala sério, filho. Felipe, eu não vou brigar com você, mas eu preciso que você me fale a verdade, pode ser? Tá bom, eu admito. Eu fiz coisa errada, mas eu não vou fazer a mínima força pra ficar de vídeo com o Leandro, tá bom? Não. Eu te pedi, Lipe. Não adianta. Olha, filho, você não pode combinar uma coisa comigo com a sua mãe e não cumprir. Você não pode desobedecer a sua mãe, ouviu? Nem o Leandro. Eu não gosto do Leandro! E eu vou ferrar com ele toda vez! E pra me enfrentar isso, é pirraça mesmo? Eu quero ficar com meu pai, mãe. Eu quero morar com meu pai, entendeu? Com meu pai! Mas não mora. Mora comigo. E essa sua atitude vai mudar de um jeito ou de outro, Lipe. Que calma, Edu! Ele tá assim por sua causa. E é ele quem vai sofrer depois. Ele. Entendeu? Vem, filho. Deus do céu. O que eu vou fazer pra ajudar esse menino?